Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Na manhã desta terça-feira, a equipe da Prefeitura de Itapes e Secretaria de Turismo estiveram reunidos com membros da Polícia Civil, Brigada Militar, Bombeiros Vontários de Itapes e Impacto Segurança Patrimonial para definir as estratégias de segurança para os desfiles do Carnaval 2019. Mais uma vez, uma parceria entre a Prefeitura e a Conexul vai possibilitar a instalação de um moderno sistema de vídeo monitoramento espalhado em diversos pontos de Itapes. A Prefeitura aumentou ainda mais a segurança, evoluindo em 50% o número de segurança durante as noites do Carnaval de Itapes. A Prefeitura de Itapes também irá colocar ambulâncias e equipes da Secretaria de Obras, Turismo e Saúde. Os Bombeiros Vontários de Itapes também irão dar suporte para o evento. A Prefeitura de Itapes